A gente parte também com a nossa super lente ao vivo na Gustavo Richard, que acaba de acontecer um acidente. Parece que leve, mas com danos materiais. Ao que tudo indica, por informações extraoficiais, o caminhão que essa carreta branca teria parado bruscamente ou feito algum movimento nesse sentido, e o carro que vinha atrás não conseguiu frear a tempo. Tanto que grande quantidade de óleo caiu na pista e você consegue observar que tem serragem e areia que está sendo colocada neste momento por uma equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Há também uma van da Guarda Municipal e uma motocicleta também dos guardas municipais que já desviaram o trânsito com o auxílio de cones para a pista da esquerda. Então há certo afunilamento neste momento em frente ao Centro-Sul para quem segue em direção ao túnel Antonieta de Barros. Quando a gente abre um pouquinho a câmera dá para ver que o afunilamento acontece. Não há grande expressividade no trânsito neste momento, mas exige a atenção dos motoristas que circulam sentido sul da ilha por conta desse acidente leve que aconteceu em frente ao Centro-Sul. Dá para ver até a estrutura sendo montada de um evento que vai acontecer ali. A Dani, se a contar bem pertinho, ela vai tentar se deslocar até o local para buscar mais informações e quem sabe entrar ao vivo com a gente aqui no Balanço.